A CIDADE NO BRASIL Amém? Todas as vezes que eu falo de Jesus Eu contigo o sofrimento na cruz E após três dias ele reviveu E pagou tantos pecados Jesus Cristo é a de nós irmãos Jesus Cristo é a solução Nova vida ele nos deu E agora para sempre vivo ele está Jesus Cristo é a solução Nova vida ele nos deu E agora para sempre vivo ele está Ele está vivo e quer que você entregue A sua vida nas mãos dele nessa noite Ele está aqui e quer fazer uma obra Grandiosa na sua vida Ele está aqui e quer que você tenha Jesus Cristo é a solução Nova vida ele nos deu E agora para sempre vivo ele está Jesus Cristo é a solução Nova vida ele nos deu Nova vida ele nos deu E agora para sempre vivo ele está Vivo ele está Vivo ele está Vivo ele está Amém? Amém?